Música Até se parece comigo O mesmo jeito, o mesmo estilo Apenas uma luz e palavras Tente também encontrar em nome de alguém Engraçado, hein? Ela já usou do mesmo perfume que o meu Acredito, foi você quem deu Só pra lembrar de mim Tentou sobre a falta, mas não é bem assim Tá ouvindo, desde a desesperada Seu subconsciente Arruma uma tropa e uma pinta Pra lembrar da gente A prova que me ama É quando o compadre Mas não me plantela na cama Tá ouvindo, desde o desespero Do seu subconsciente Arruma uma tropa e uma pinta Pra lembrar da gente E a prova que me ama É quando o compadre Mas não me plantela na cama Até se parece comigo O mesmo jeito, o mesmo estilo Até o mesmo jeito, o mesmo jeito, o mesmo jeito Até o outro dia falava Tente também encontrar em outro alguém Que engraçado, hein? Ela tá usando o mesmo perfume que o meu Acredito, foi você quem deu Só pra lembrar de mim Tentou sobre a falta, mas não é bem assim Talvez, talvez, veja o desespero do seu subconsciente Arruma uma tropa e uma pinta Pra lembrar da gente E a prova que me ama É quando o compadre Mas não me plantela na cama Talvez, veja o desespero do seu subconsciente Arruma uma tropa e uma pinta Pra lembrar da gente E a prova que me ama É quando o compadre Mas não me plantela Talvez, veja o desespero do seu subconsciente Arruma uma tropa e uma pinta Pra lembrar da gente E a prova que me ama É quando o compadre Mas não me plantela na cama